A CIDADE NO BRASIL 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 Quem? A CIDADE NO BRASIL 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 Mas... Eu acho que era o primeiro tempo de fazer o time machine. Eu acho que... Eu acho que... Você não tem que vergonha? Você não tem que vergonha de 24 anos? Eu... Eu não tenho que vergonha de vergonha. Não é isso? É isso aí. Você está tranquilo. A gente tem que fazer isso. Ele fez tudo o que ele fez. Ele é um grande erro. Você é tão tranquilo! Você é tão tranquilo! Você é um cara que você está tão tranquilo! Você é um cara que você está tão ruim. Então, você está tranquilo. Devemos. É... O que é que é isso? Não, não. Mr. Brown! Ok, Okame... O que é que é o nosso radicante? O que é que é isso? É isso? Que coisa assim? Então, eu vou me perguntar... O que foi? A situação de Tuzuz Tô... ... que a situação de morrer... O que você sabe? E como você está fazendo? Eu... Eu não sabia o que ela estava fazendo. Eu não sabia o que ela estava fazendo. Eu não sabia o que ela estava fazendo. Eu tenho que ter que ver. Eu não tenho que ver. Não tem nada quebrar. Mas não tem nada quebrar. Não tem nada quebrar. Não tem nada quebrar. E... Mas, eu vou te perguntar mais uma vez. Suzu, como é o que você tem? É uma coisa... Eu sou uma amiga... É um conhecimento muito antigo, mas o tempo que eu tive, eu posso lembrar de mim mesmo. Então, por favor. Você não quer dizer nada, né? Você pode me dizer o que você quer dizer agora? Não, não é? Não, não é? Eu sou o seu filho. Eu sou o seu filho. Eu sou o seu encontro. O que é isso? 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 O que é isso?